Filho Maravilha 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 Nós gostamos de você Filho Maravilha Filho Maravilha Filho Maravilha Nós gostamos de você Filho Maravilha Faz mais um pra gente ver Filho Maravilha Filho Maravilha Filho Maravilha Foi um bondinho de um verdadeiro gol de placa Que a máquina é que agradecida se cancaba Foi um bondinho de um verdadeiro gol de placa Que a máquina é que agradecida se cancaba Vinho Maravilha, nós gostamos de você Vinho Maravilha, faz mais um pra gente ver Vinho Maravilha, faz mais um pra gente ver Vinho Maravilha, faz mais um pra gente ver